. 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 r$%&%&&&&% carpeza não é? carpeza não lavar ALAAA 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 a causa Opa que conteúdos Vamos lá, vamos lá. Olha... Olha, olha... Relaxa... Olha... 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 hã usado vai isso olha que vai vai isso de novo tê tê de novo tê� E aí 20 21 21 Olha, vamos dar 4! Vamos lá? Vamos lá? Levós! Tem! Quer agora tem? Tem o que? Para? Porque vai CB2? Então eu vou tentar. Até pra entrar, deixa eu falar! Até! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.